Justamente, abração, bom dia a você, Romes Xavier Gomoravilha, o nosso mais vibrante do Rádio Esportivo Brasileiro. Romes, boa semana pra você, boa semana para o comandante Nivaldo Carvalho, né, Ana Lívia Dias, ao Moisés Diniz, enfim, a toda a equipe nossa maravilhosa. Boa semana pra você, ouvinte, internauta, ligado e conectado aqui, ó, na maior audiência do Rádio Goiano, com as Feras Esporte, na Band News FM. E aí eu cheguei em nome da Vedacil, de Goiás para o Brasil, Vedacil Orgulho Goiana, e também em nome da Center Pisos, que é o maior shopping de pisos e porcelanatos de Goiás. Pois é, Gol Maravilha, após o empate da última sexta-feira lá em Curitiba, o Goiás empatou com Coxa, com Coritiba. Então hoje à tarde começa, né, a preparação do Goiás, usando o seu próximo jogo na Série B. Inclusive, na sequência agora da Série B, o Goiás realiza dois jogos em casa, dois jogos no estádio Alepinheiro, mas serão dois jogos pesados pela frente para o Goiás. Primeiro, já na próxima segunda-feira, o Goiás encara o Santos, na Serrinha, nove horas da noite. E depois, no jogo contra o Peixe, o Goiás voltará a atuar no estádio Alepinheiro, vai encarar o seu rival, a equipe do Vila Nova. O Goiás, que nesse momento, está a nove pontos do G4, a nove pontos do quarto colocado Mirassol. Está, né, a oito pontos do Z4, a oito pontos do CRB, que é o décimo sétimo colocado e abre a faixa de rebaixamento à Série C. Gol Maravilha! Após a sua mensagem, irei trazer um convidado aqui no Goiás. Muito bem, André, venha para o Bazar do Professor Alcides e aproveite as nossas ofertas que estão imperdíveis. A primavera chegou e o Viveiro Goiás, na vinte e quatro de outubro, dois mil duzentos e nove, em Campinas, já se encontra pronto para celebrar com você. Venha conhecer a beleza da natureza, a beleza da primavera para a sua casa, no Viveiro Goiás. A grande jogada, oferecimento ou precisante de peça para o seu carro, GT Auto Peças, peça a peça, no 3265-3333. Sim, André Rodrigues. Ô, Romis, em nome da Eurodísel, tecnologia a seu serviço e do Hiper Moreira, conhece e aproveite a sessão natural do Hiper Moreira. Vamos trazer o Mancini. O Mancini ainda é alimentando a questão acesso à Série A. De acordo com o Mancini, o Goiás tem que emplacar uma sequência de vitórias. A sequência de jogos, agora faltam dez jogos, é difícil, é, mas nós temos que jogar. Se a equipe jogar assim, da forma que jogou hoje, nós temos muitas chances ainda no campeonato, né? Porque a cada rodada, a tabela de classificação, ela se altera. Nós estamos um pouco distantes, estamos, mas uma sequência de vitórias pode não jogar novamente no bolo. E é o que a gente espera, né? Dos dez jogos com cinco jogos, a gente estar perto do G4, para que nos últimos cinco jogos a gente possa jogar a nossa sorte. E, obviamente, buscar esse acesso tão esperado. Beleza, Mancini querendo aí a sequência de vitórias do Goiás, para o Goiás voltar de fato para a briga pelo acesso à Série A. Só repetindo, Romes, para chegar a 64 pontos, o Goiás tem pela frente ainda dez jogos. Nos dez jogos tem que fazer, né, oito vitórias e um empate. Oito vitórias e um empate para chegar aos 64 pontos nos dez jogos que faltam para o Goiás. Mas, informando, sem ter pisos, ah, é o maior shopping de pisos e porcelanatos de Goiás, com maravilha. E, André, valeu a grande jogada lá em Queimóveis.